Fala galera, beleza? Tô passando aqui hoje com uma super novidade bacana pra todos vocês que acompanham o meu trabalho hoje eu tô aqui com o Emerson da Fox White galera, uma marca incrível uma marca já renomada, conhecida no mundo todo e eu tô com o estúdio agora em casa, e aí esse estúdio agora eu tô usando os equipamentos todos da Fox White, e agora vocês vão acompanhar aqui essa inbox, né? Inbox assim que fala, né? Inbox pra vocês terem acompanhado isso aí, eu queria antes disso que o Emerson falasse mais dessa placa por favor, pra gente aí essa que chegou primeiro, você tá adquirindo duas, né? Sim 1820, que é a principal, tá chegando, e a Octopre, que é a expansão de press, né? 1820 tem oito press e essa você expande pra mais oito press ligando via conexão ADAT na 1820, a expansão chegou antes chegou antes então essa aqui é a Scarlett Octopre que você vai todo mundo lá, vai fazer a ver oito press Fox White, maravilhoso, tá? oito press Fox White, maravilhoso, tá? Beleza, e agora né, Emerson? Fala pra gente aqui por favor das das paradas dela, né? que são aqui as entradas todas bom, primeiro aqui você tem controle de volume, né? dos press, a seleção se a entrada vai ser instrumento, né? que às vezes você pode colocar aí um teclado e tal, você tem o pad também que é o atenuador, né? e aqui o seu, o VU, né? de LED pra você ver os níveis os níveis, ah, pico, né? pra você ver se tá, o tambor vai tá dando clipe, né? se vai tá clipando aqui você tem um botão de sync porque ela tem o word clock, né? pra você sincronizar com a outra interface e o tipo de sample rate que você vai tá usando, né? que vai ser 44.1, 48 kHz e assim por diante entendi, legal demais ela vai ter, ela trabalha em 24 bits até 196, tá? pô, incrível oito canais então você tem dois aqui na frente dois press na frente e mais seis press aqui atrás e aqui você tem as saídas pra monitoração na 1820 você vai ter dez saídas, tá? dessa daqui você tem as oito saídas mais duas de monitor pra stereo, né? e é interessante porque com um sistema desse você tem um sistema de monitoração pros músicos a nossa linha vem com um software chamado Focusrite Control e através desse software você faz a tua mix custom mix então você faz não só regula os níveis do que você vai gravar como as mandadas também pros outros músicos que podem estar gravando com você e pra você mesmo pra você se monitorar entendeu? basicamente com o software você tem uma mesa de som top demais com os auxiliares, né? pra você fazer as mandadas e tudo mais então essa daqui é a expansão aqui você tem as portas adate, ó entrada e saída que você vai então ligar, né? você vai ligar o adate dela aqui na entrada lá da 1820 certo e aí você vai ter mais oito press junto com os oito press são 16 press são animais somando tudo e aí fica a dica pra galera todinha aí que a galera todinha que grava em casa, né? exatamente tem a galera muito que grava em casa e é um super super produto incrível mas com custo benefício maravilhoso, né? então eu dou essa dica pra todos vocês aí que estão curtindo aí esse vídeo, né? e essa aqui é a Scarlett Octopré exato mas vai chegar a 1820 quando chegar a 1820 eu vou estar fazendo outro inbox aqui e na sequência vários e vários vídeos e vários projetos e várias coisas lindas que vão acontecer aqui no meu estúdio em casa, né? projetos, coisas lindas com vários artistas muita coisa bacana que está chegando inclusive com o apoio da Focus Watch também e vocês vão estar vendo logo na sequência aí o inbox na 1820 que está chegando também e também quando já tiver já também tudo ligado vocês vão estar acompanhando aí então nos próximos vídeos nos próximos dias já com tudo funcionando tá bom? agradecer o Emerson eu que agradeço obrigado e você aí no nosso time que artista é uma alegria é um prazer gigante que admira muito o seu trabalho que não só no Brasil, né? como você já foi é pro exterior, né? Europa, Estados Unidos a gente fica muito feliz que você também está adquirindo esses produtos é uma honra pra gente, né? porque a gente entende que você está escolhendo por causa de qualidade de segurança enfim tudo que a gente tenta preservar para o artista né? para o músico para o profissional em geral então é uma honra mesmo ter você como um usuário da nossa linha, né? não, obrigado e além de o Emerson ser uma pessoa que é da empresa que tem é uma pessoa super bacana também que tem vários amigos em comum e quero agradecer aqui em especial também ao DV ao Felipe, né? as pessoas que me indicaram que me indicaram obrigado mesmo de coração vocês dois e estamos juntados, tá bom? tem muita novidade muita coisa bacana para acontecer por esses dias todos então fiquem ligados aí no canal não esquece de você aproveitar aí e se inscrever no canal deixar a notificação ativada para fortalecer o nosso trabalho tá bom? obrigado a todos vocês e em breve tem novidades tamo junto, obrigado valeu, obrigado Amos de coração a você tchau